A resistência da história no centro de São Luís e suas fragilidades cada vez mais evidentes. Infiltrações, falta de telhado, madeiras apodrecidas e muitos outros problemas. Os casarões tombados como patrimônio histórico da humanidade correm risco de desabar. Com o aumento das chuvas, o perigo é ainda maior. Desde o início do mês, a Defesa Civil Estadual está monitorando casarões de São Luís e Alcântara na operação caça riscos de desabamentos nos sítios históricos. Até o momento, 51 dos 107 casarões monitorados apresentaram risco de desabar. O trabalho é uma continuidade do monitoramento feito ao longo de uma outra operação, denominada Casarões, que somadas totalizam 152 imóveis vistoriados. Dos nossos levantamentos recentes, do último de 2018, da operação Casarões, através da metodologia de regressão múltipla, nós conseguimos correlacionar que o sistema construtivo de cobertura, ele implica, incide diretamente na degradação dos demais sistemas. Essas informações são disponibilizadas neste mapa. Pelas cores, fica fácil identificar a situação de cada imóvel. Em vermelho, estão os que estão em alto risco de desabamento. Em amarelo, médio risco. E em verde, aqueles que apresentaram danos no revestimento. Essas informações são utilizadas para o desenvolvimento de políticas públicas para a preservação do patrimônio histórico. E esse mapa, ele funciona como um subsídio técnico para que sejam feitas ou realizadas ações e políticas públicas de preservação do patrimônio cultural maranhense. Os responsáveis pelos imóveis estão sendo notificados e orientados sobre as medidas e intervenções que devem ser tomadas e realizadas de forma emergencial. Neste ano, ainda não houve registro de desabamento de casarões no Centro Histórico. No ano passado, duas ocorrências foram registradas em São Luís. Sim, são casarões bem antigos, como todos nós sabemos, que vêm sofrendo problemas de intempéries, chuva, sol, salida. Então, tudo isso corrobora com as manifestações patológicas que o casarão apresenta. A Defesa Civil também já está notificando os moradores dos locais considerados de risco sobre a importância da desocupação dos imóveis. Segundo o último levantamento apresentado, feito em 2018, 80 pessoas vivem em casarões com risco de desabar. Solicitamos a elas algumas condutas para mitigar a questão do risco que estão expostas. Em casos mais graves, encaminhamos essa demanda para o órgão competente, quer seja a Prefeitura dentro da sua esfera de competência ou as demais autarquias. Legenda por Sônia Ruberti